Fala galerinha ligada aqui no blog do Futebolk, estamos aqui hoje galera com mais um vídeo da saga GTA V E vamos hoje galera pra mais um episódio aqui da nossa série épica do GTA Este jogo histórico, galera tá mandando brasa nos comentários, pirando o cabeção E vamos que vamos né, você que está aí meu filho deixa o seu like, compartilha nas redes sociais E siga também nosso canal lá no Instagram E vamos lá galera, vamos pra mais uma missão por aqui Deixa eu já pegar a moto aqui esse coitado Pronto Fion, já foi de cara ali no chão E vamos lá pra missão né galera, vamos ver aí o que vai rolar hoje aqui no canal Pra você que perdeu os outros episódios aqui da série do GTA Tem a playlist por aqui que você pode acompanhar também os outros episódios E eu já meti a cabeça ali no chão Nossa mano, olha Deixa eu ver se não ficou sangue Abriu o superfílio do cara né mano Que capote que eu levei aqui galera, meu Deus Ainda bem que eu não tenho carta de moto velho, vamos lá Vamos pra primeira missão aqui A missão é na casa do Michael E vamos ver o que vai rolar né galera, vamos lá Chegamos aqui E vamos ver o que vai acontecer aí Eu não lembro de nada aqui no GTA V Vou lembrando durante as missões né Vamos ver aí galera Vamos ver O que você faz? O que você faz com você? Mas, um tempo de noção. E o que você faz com isso? Se você não fornece, você não fornece. Você é D.O.N.E. F***! Não se preocupe, mas você está. Mas, não há nada a ver. Mas, não há nada a ver. Não há nada a ver. Não há nada a ver. Isso aí? É o que vocês tenham? É um bloco difícil. Saí, senhor. Não, Johnny, não, não! Trever! Você viu uma garota de idiota? Eu estou falando com você! Não, Johnny, não! Eu não vou! 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 Crisola, cara! Não vou! Não vou! Não vou! Eu não vou! Trever! Eu estou falando com você, uma puta! Você? O que você está dizendo? Eu sou tão bom! Eu tenho que falar... Você quer me falar com você? Ela é uma problema? Eu não vou. Eu estou falando com você, uma cara... Você acha que isso é muito bom? Eu estou falando com você, uma cara! Eu não vou! Eu não vou. Estou falando com você, ele não vai. Espera. Eu não vou! Eu não vou. Me and I can't kill my boy. I can't kill you that I can. Fuck you Trevor. I still am. Don't worry about this. I know then, I know Calhoun. It's ok. O que você está falando? E aí, vamos lá galera, olha quem apareceu aqui na série do GTA, tava demorando, mas chegou o homem né, grande Trevor aqui, vai filho, sobe aí cara, dificuldade do sujeito pra subir numa caminhonete Devem estar pra lá de Bagdad, os amigos dele, esse aqui pra mim, olha, depois do CJ eu acho que é o melhor personagem do GTA galera, vamos lá então, vamos que vamos né Está morando em Los Santos, o Trevor acabou de descobrir que o Michael tá vivo né E vamos lá galera, vamos pra treta por aqui Eu acho que essa missão aqui é aquele mete bola nos motoqueiros É, pra quem não se lembra, aquele motoqueiro que ele matou ali era o... era o cara do GTA 4 né Que tinha uma DLC dos motoqueiros E aquele cara ali, a gente jogava com ele nessa DLC E o cara morreu assim velho, é troco de nada na série do GTA, vamos lá Estamos chegando aqui no lugar Vamos pegar os motoqueiros de... de manjubada meu amigo, vamos lá Você que está aí compartilhe também nas redes sociais GTA 5 mandando braço aqui na galera velho, vamos lá Chegamos aqui Chegamos aqui vamos lá galera vamos que vamos vamos caçar aqui os motoqueiros velho esses malditos com roupinha de coro velho vamos lá siga a van vamos lá né vamos atrás dela por aqui a dlc que eu tava falando é todinha focada nesses motoqueiros aí vamos lá não sei se eu tenho que matar eles agora vai meu filho acelera aí vamos lá e olha que da hora galera e você acho que eu tenho que atirar né é uma deixa eu tirar por aqui ó eu consegui acho que eu acertei um tiro no cara ali né e aí ae mano acertei é uma vamo lá ai vira aí fio vamo que vamo matei ali um cabrito velho vamo lá sei lá o que que era aquilo né e começar a tirar nos pneu e vai 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 mano acho que eu consegui furar o pneu dele vamo lá que perseguição mano nossa cara cuidado ai tio vamo lá vamo lá é difícil galera tem que ter que dirigir e atirar ao mesmo tempo é brabo hein ah eu acho que ele tá com ah lá ele tá com o pneu furado sim galera vamo lá né essa caminhonete aqui é boa pra caramba cara olha lá pessoal ele tá com a maior dificuldade ali pra pra controlar o furgão ali e ele tá indo pro acampamento dos motoqueiros né se não me engano vamo lá vamo lá velho é treta aqui no gta 5 nos caçaram por um toma nossa mano o cara levantou o voo toma vamo lá vamo pra guerra aqui no foot rock toma ah meu deus vai 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 cara ae mano peguei vamo lá ah acertei né acertei vamo lá tá chegando outro furgão por aqui nossa velho acertei o tiro no tanque vamo lá minha vida tá nas ultimas aqui deixa eu carregar um pouco vamo lá velho nossa cara nossa só vou atirando nos tanques só ae mano achei vida por aqui vamo lá vai atira aí fi mais um que se vai só os mocó que tem nesse lugar cara meu deus vamos lá mais dois um tiro só acertei dois cara vai fião malditos mexeram com o homem errado aqui vamos lá eu vou até tentar subir aqui ó ah eu vou aparecer aqui de cima ó vamo lá vamo lá cadê o cara mano cara essa arma é muito boa velho toma 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 morreu com red show com um com um soquinho hein e volte pra caminhonete ah não não antes de explodir todos os tanques de gasolina aqui tem mais um cara vivo ali olha lá ah tem um cara ali galera que eu acho que ele se rendeu quando tá vermelho e azul assim ó o mapinha ali é quando o cara você pode escolher entre matar e deixar vivo cadê ele ah o cara tá ali em cima do telhado mano ah coitado dele velho tá com medo ô meu filho você tem um puta de um trabuco aí eu só vou castrar você só rapidão tá só vou dar uma castrada pra você porque não precisamos de mais homens covardes nesse mundo velho pronto já foi mais um ali e vamo lá deixa eu ver se isso aqui explode também não esse negócio tá vazio vamo lá galera vamo voltar aqui pro nossa caminhonete o trevor já aparece né já chega chegando aqui no jogo vamo lá por aqui filho não sei se a gente vai caçar mais motoqueiro por aqui mas vamo que vamo vai filho o cara desceu ali da caminhonete eu não sei porquê né vá até o trailer o trailer as margens do rio e eu capotei a caminhonete caramba mano a pedra levantou a caminhonete no ar cara vamo lá vamo lá odeio essas pedras que pulam no meio da estrada vamo que vamo vamo que vamo vamo chegando aqui no trailer e o cara tá conversando ali né o trevor eu acho que ele é traficante chegamos galera vamo empurrar esse cara rio abaixo né vamo lá velho que da hora cara toma fio você vai nadar um pouquinho tá com sua embarcação ae mano ameaça o ortega ameaça o ortega vamo lá vamo lá vamo ver né é to ameaçando os manda chuvas não vão ficar felizes com isso pensa nisso ah eu vou dar uns tapas na cara dele vai chega de matar as pessoas pronto pronto vai nadar um pouquinho no rio aí deixa eu arrastar ele rio adentro pronto fio vamo ver se cocô boia vamo lá entre na caminhonete será que o rio leva ele embora caramba mano o cara tomou uma pesada na orelha tá indo embora cara olha lá velho o cara sumiu mano cadê ele ah ele tá aqui dentro ó coitado do homem cara afundou no rio vamo jogar ele mais pra dentro marcão porque você está fazendo isso que é engraçado velho vamo lá olha lá ele foi foi pra dentro do rio ali deixa ele nadar um pouquinho ali né quem sabe ele vira um peixe agora nós vamos embora vamo lá vamo ver o que nós vamos fazer agora né os rolezinhos do trevor cara ó temos dois quilômetros e meio pela frente hein galera aqui é todo todo lugar ali que o cara usava de ferro velho e vamo embora né essa parte do jogo aqui é bem legal essa região aqui é uma região de deserto né tem vários lugares muito louco nesse lugar aqui é e depois se a galera quiser aí eu posso até fazer uma série de easter eggs também do do gta 5 eu já fiz easter eggs do gta sanandras mas do gta 5 eu acho que a galera ia curtir também né vamo lá teve um dia pessoal eu eu acordei e falei hoje eu vou achar alguma coisa alguma coisa escondida no gta né acordei meu amigo tomei meu leite era um domingo fiquei vagando pelo jogo à procura de um disco voador né eu fiquei andando essa região toda na madrugada aqui mas olha eu vou falar pra vocês eu não achei porra nenhuma cara mas foi legal né foi legal vou contar para os meus netos que um dia eu varei o dia jogando gta em busca disso né vamo lá vamo chegando aqui no lugar é aqui na nossa casa né ah é aqui ó bom chegamos aqui essa é a casa do trevor e tem até o estacionamento aqui pro nosso pra nossa caminhonete aqui galera tá mostrando ali a casa dele você vê que é um lugar bem organizado um lugar bem aconchegante olha lá deve ter até rato dentro do sofá e tá aí né galera chegamos então missão cumprida mais uma missão aqui no gta 5 finalmente aí pra quem estava esperando o trevor aparecer o homem apareceu galera eu agradeço a todo mundo que assistiu aqui a nossa série é isso aí valeu galera vida longa ao futebol aqui valeu pessoal fui e aí e aí e aí e aí e aí